Muita discussão gira em torno do real motivo da extinção dos dinossauros. Agora pesquisadores dizem ter conseguido uma prova definitiva do que provocou o fim desses gigantes na Terra. Acompanhe. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos encontrou a prova definitiva do que causou a extinção em massa dos dinossauros. Para eles o motivo foi mesmo a queda de um asteroide na Terra. O tema tem gerado discussão entre os estudiosos do assunto. Recentemente um estudo desenvolvido por alunos de astrofísica em Harvard sugeriu que o fim dos dinossauros teria sido provocado por um cometa. Para defender a tese do asteroide, a equipe investigou o interior de uma cratera de impacto e confirmou a hipótese. No local, os cientistas encontraram a prova que coloca fim à polêmica, poeira de asteroide. A descoberta corrobora que nem erupções vulcânicas ou qualquer outro elemento interno poderiam ter causado a morte dos dinossauros. De acordo com os especialistas, o impacto do asteroide com as rochas terrestres acabou por vaporizá-las. A poeira se espalhou por todo o planeta, bloqueou o Sol e causou um inverno global, rigoroso e longo, que acabou extinguindo todos os dinossauros. E chegou a hora do olhar espacial. Hoje o colunista Marcelo Zureta vai falar sobre o asteroide Apophes. Os astrônomos estão de olho nesse asteroide, que está se aproximando da Terra e pode atingir o nosso planeta em 2068. Acompanhem. Olá pessoal, saudações astronômicas. Astrônomos de todo o mundo estão de olho no asteroide Apophes, um dos mais perigosos para a humanidade. Eles estão aproveitando sua aproximação da Terra para estudar essa gigantesca rocha espacial. E essa será a melhor oportunidade de observação desse asteroide antes de 2029, quando o Apophes fará uma aproximação de arrepiar. Descoberto em junho de 2004, o Apophes fez uma aproximação da Terra nos últimos dias daquele ano, que deixou a comunidade científica em polvorosa. Percebeu-se que havia uma chance dele atingir nosso planeta em abril de 2029, curiosamente, em uma sexta-feira 13. Esse asteroide tem cerca de 340 metros, 41 milhões de toneladas e energia equivalente a 60 mil bombas de Hiroshima. Se ele atingisse a Terra, seria capaz de devastar milhares de quilômetros quadrados e causar dezenas de milhões de mortes. Fica fácil entender por que ele recebeu o nome de Apophes, o deus grego da morte e da destruição. Felizmente, com o refinamento dos cálculos orbitais, concluiu-se que não há chance de impacto em 2029. Entretanto, ele fará uma aproximação da Terra de arrepiar, passando a cerca de 32 mil quilômetros da superfície, tão próximo que poderá ser visto ao olho nu de alguns locais do planeta, incluindo parte do Brasil. Após o surto inicial, alguns astrônomos passaram a se preocupar com a possibilidade que um desvio provocado nessa aproximação de 2029 pudesse colocar o Apophes em rota de colisão com a Terra em 2036 ou 2068. Mas um estudo publicado em 2013 afastou a chance de impacto em 2036 e reduziu para quase zero as possibilidades em 2068. Mas não dá para relaxar tendo um asteroide tão perigoso rondando nossa vizinhança. Recentemente, um novo estudo considerando os pequenos desvios que a rotação, a radiação solar e a refletividade do asteroide podem provocar em sua órbita, revisou para cima as chances de impacto em 2068. Apesar dessa possibilidade ser muito baixa ainda, cerca de 0,00067%, o estudo reforça a importância e necessidade de acompanharmos de perto o asteroide Apophes. Nesse momento, o Apophes está passando a cerca de 17 milhões de quilômetros da Terra, o que não é tão próximo, mas cria uma excelente dialeta de observação para astrônomos de todo o planeta. Por isso, a Rede Internacional de Aleta de Asteroides criou a campanha de observação Apophes 2021, que visa aprender o máximo possível sobre esse asteroide antes de sua maior aproximação em 2029. Em um dos exercícios dessa campanha, o Apophes foi redescoberto e reportado como um novo asteroide. E a partir dessas novas observações, os astrônomos estão seguindo todos os processos, recalculando os riscos de impacto com a Terra, prováveis locais afetados e até mesmo discutindo possíveis medidas para redução de danos. Grandes telescópios e radares estão sendo utilizados para obter dados mais precisos a respeito da órbita e das características físicas do Apophes. Tudo isso serve como preparação para 2029, quando será necessário medir com precisão os efeitos dessa aproximação na órbita do asteroide. Qualquer mínima variação inesperada pode afastar definitivamente as chances de impacto ou colocar o Apophes em rota de colisão com a Terra. Bons céus a todos e até a próxima! Bons céus e passei! Bons céus e passei! Fato com cinco!